Música Nós estamos participando aqui do terceiro encontro nacional de educação dos fundos de pensão e o que a gente precisa enfatizar para os profissionais de educação dos fundos de pensão é a importância que a educação ganha diante desse novo cenário um cenário de crise econômica e financeira um cenário em que o regime geral de previdência e os regimes próprios de previdência vem passando por uma série de ajustes e cada vez mais a previdência complementar ganha importância na elaboração do futuro de cada cidadão eu diria que os programas de educação financeira e previdenciária devem entrar com maior ênfase no planejamento estratégico de cada fundo de pensão nos seus planos plurianuais e no seu orçamento propriamente dito como uma rubrica orçamentária, como esforço que cada um de nós vai ter que fazer inclusive o governo no caso do governo a elaboração de programas de educação financeira e previdenciária focados nos diversos públicos para o próprio governo, para os sindicatos, associações de classe empregados de empresas que já possuem planos de previdência que ainda não possuem então a ideia é que o programa de educação financeira e previdenciária perpasse o planejamento do governo das próprias entidades e por que não dizer e principalmente do participante a gente vive hoje uma fase em que o participante tem que ser o grande guardião do seu futuro ele é que tem que puxar as rédeas da elaboração do seu futuro e o esforço contributivo seja na contribuição mensal seja por mais tempo de contribuição ou até no mix das duas coisas tem que se fazer valer agora quer dizer, para enfrentar essa maior longevidade para enfrentar um descolamento dos custos com saúde vis-à-vis IPCA e NPC que são os indexadores que atualizam nossos planos tendo em vista uma nova estrutura social em que os filhos estão demorando a sair mais de casa faz necessária a formação de uma poupança previdenciária ainda mais robusta para enfrentar tudo isso e o participante como guardião do seu futuro tem que revisitar o seu nível de contribuição para que se forme uma poupança que de fato traga qualidade de vida pós fase laborativa é bem lembrado de fato nos programas de educação financeira e previdenciária nós precisamos enfatizar o quão o nosso produto previdência complementar tem apresentado resultado no longo prazo como um mecanismo de formação de poupança de longo prazo quando nós nos comparamos com outras referências de mercado IPCA mais 5,5 e NPC mais 5,5 com a rentabilidade de planos oferecidos por seguradoras a gente vê que sim o nosso produto de previdência complementar ele entrega um bom resultado é um mecanismo que quando bem gerido ele forma de fato poupança de longo prazo e sim devemos enfatizar isso nos nossos programas de educação financeira e previdenciária desmistificando termos muito técnicos falando de forma clara para os nossos participantes e assistidos fazendo com que eles vejam a previdência como um produto a ser alcançado da mesma forma que uma criança sonha em comprar uma bicicleta que um adulto sonha em comprar o seu primeiro carro nós, durante toda a vida e começando preferencialmente cedo temos que encarar a aposentadoria a boa aposentadoria como um produto um sonho não no sentido de miragem mas um objetivo a ser alcançado uma forma de socializar e eu e o governo já deu o pontapé inicial nesse sentido é criando por uma questão de escalabilidade é criando programas de educação financeira e previdencial à distância o governo tem hoje a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social criou o seu ensino à distância e agora com a parceria da Previc nós estamos criando outros módulos para aprofundar um pouquinho mais esses conceitos de previdência então assim o governo vem tentando com seus limitadores orçamentários fazer a sua parte com esses ensinos com esses cursos de ensino à distância sempre gratuitos e as entidades, por sua vez devem criar planos também pensando na escalabilidade com o maior número de pessoas tendo acesso a esses programas com as especificidades do seu plano com as especificidades da sua política de RH então eu imagino que a melhor forma de você dar maior conhecimento à população é via ensino à distância sem dúvida a educação é investimento principalmente a gente começando nas escolas de ensino básico começando das nossas crianças mas também sem esquecer quem já está no meio da caminhada tentando fazer com que essas pessoas identifiquem que momento de carreira e de idade estão para que ela consiga formar essa reserva para dar essa boa qualidade sonhada, boa qualidade de vida depois da sua fase de trabalho Música Música Música